Vem aqui Ai, a missa é chata Essa missa é chata Além de drag, é estilista Arrasa Dá o nome Oi? Na minha época não tinha cortina, né, mano? Era só apagar a luz, né? A Tange tá ali fazendo a Marlene, tá? Vocês estão sentindo falta dela, eu sei Mas ela vai estar aqui novamente em breve Pra arrasar com vocês Tudo ok aí no fundo? Recebou com muito carinho Ela Top Drag Da One Space Que acontece assim Uh! Uh! Maravilha Fantasia Alegria Alegria Não tinha que ver Alegria Vamos Alegria Samba Meu corpo nunca dá mal Eu sou a droga Me vai a ver, piranha Você tenta Eu sou o rei de água, né, droga Eu sou a piranha Eu sou a paga-foda Paga-foda, o meu Deus me abram Paga-foda, o meu Deus me abram Paga-foda, a pundra, a sumpada Suma espada, a ropa-foda Eu sou o rei de água, meu Deus me abram A ropa-foda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.